Bom dia a todos e a todas. Quero aqui de maneira especial cumprimentar o autor do requerimento, nosso querido colega Isauci. Quero também saudar a mesa todos os colegas e todos os componentes que estão aqui para saudar esse dia maravilhoso. Quero falar dos meus colegas, esses colegas que convivem comigo, que eu sinto muita felicidade de conviver aqui com eles. Ora eu sou da bancada do Maranhão e ora eu sou da bancada de Brasília. Com muito orgulho, com muito carinho. Conheço bem a história da polícia militar do Distrito Federal. Quando aqui cheguei, em 1963, nós conhecíamos a polícia aqui, a Jebe. Quem não via, quem não sabia dessa querida polícia a adentrar no Morro do Urubu, na vila do EAPI, lá nos grotões da periferia de Brasília. Brasília estava exatamente nascendo. Ela precisava se consolidar. E eu, depois fui crescendo com essa Brasília, me dando oportunidades e eu convivi permanentemente ao lado da polícia militar. Polícia militar que eu sou testemunha que presta um grande e relevante serviço a esta cidade. A cidade bonita, idealizada por Juscelino Kubitschek de Oliveira. Posso dizer, do fundo da minha alma, do meu coração, que eu, ao conviver em Itaguatinga, quantas vezes, quando era vice-presidente da associação comercial, eu estava lá, olhando e comungando com os senhores para poder exatamente ver a saída de alguns assuntos importantes à comunidade. Brasília não tinha representação política. E, graças a Deus, essa Brasília, com a luta do seu povo e da sua gente, conseguiu exalcer, Vitor, ter exatamente essa representação. Mas eu chegava aqui para ser senador da República. E aqui eu dizia e vivia e convivia com a insatisfação de alguns segmentos de Brasília. O entorno de Brasília crescia. E esse entorno, eu quero fazer aqui uma menção honrosa, respeitosa, à polícia de Goiás. Mas a polícia de Goiás, que está bem aqui do lado, prestando um relevante serviço a também a Goiás, ela não pode ser discriminada. Ela tem que ser uma polícia que pode. Eu posso vir aqui dizer meus parabéns a vocês. Mas eu digo esse parabéns a eles. Será que eu estou dizendo para a família deles? Ah, eu queria aqui que meus colegas de Brasília, como a minha querida, a minha querida Jaqueline Roriz, deputada, será que eu posso dizer isso para o Brasil? Quando esse Congresso não se debruça para poder ver a necessidade da tropa que está em todo o país? Será que o assunto, lá do meu querido Maranhão, que agora eu chamo a atenção, e eu tenho certeza que muitos estão me ouvindo, será que aqui não foi discutido? Quantas vezes o Chiquinho Escócio não veio aqui para dizer que esse Congresso Nacional tem a responsabilidade com a tropa de todo o Brasil? Será que eles não têm família? E eu posso dizer, quando fui senador, que eu ajudei a fazer aqui o Fundo Constitucional do Distrito Federal. E que os senhores hoje são privilegiados. Mas será que o privilégio, como a deputada Roriz está dizendo, ela está dizendo que vocês passam exatamente a não ser mais referência em termos de salário. E eu pergunto, se esse Congresso não tem uma responsabilidade, e eu estou batendo no peito, dizendo que eu preciso vir para cá e debater a situação dos senhores, dos seus colegas, da sua família, como é que eu posso entender que um policial do corpo de bombeiro, que vai com luta, dando até sua própria vida para poder exatamente beneficiar a população, esse homem ganha 900 reais. O que se faz hoje com 900 reais? Se eu não dou dignidade para ele, como é que ele pode dar dignidade a nós? Mas, eu venho duro para poder conscientizar os meus colegas, tem que fazer com que o Executivo arranje o dinheiro para poder exatamente contemplar a segurança pública desse Brasil. Segurança pública desse Brasil, que ela é responsável pela nossa vida, pelo nosso patrimônio, e se nós não somos responsáveis, ou estamos sendo irresponsáveis com o padrão de vida desta tropa, essa tropa daqui a pouco se revolta contra nós. E eu não quero que isso aconteça. Nós temos que sentar, nós não temos que nos atequenar para não fazer nenhuma reivindicação direta ao Palácio do Planalto. Não! Presidente Dilma, esses homens existem, como existe toda a Força Armada. Tem que ter coragem para dizer aqui, não é para enfrentar a senhora, mas para que a senhora seja consciente de que aqui a pouco começa a adentrar toda uma manifestação como outro dia nós vimos a corporação do Rio, da Bahia, de todos os lugares, invadindo aqui esta casa para pedir pela vida da sua família. E eu não posso, senhores, nesse momento que eu venho aqui com veemência me acovardar para não dizer aos meus colegas a população está na rua e eles estão aí prestando um grande serviço à nação contra aqueles baderneiros, mas eles daqui a pouco começam também a se revoltar, porque nós não estamos dando dignidade que eles necessitam. Eu digo isso extensivo a todo o comportamento militar desse país, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, da Polícia Militar, que isso sirva como alerta para esta casa dizer que nós temos que encontrar um denominador comum. Nós temos os royalties do petróleo, nós temos os royalties, será que nós não temos sensibilidade de dar um amparo para a família desses homens? Temos sim, Exalci, e é por isso que eu venho mais uma vez me congratular com os senhores. e agora baixando já o tom quero homenagear a gloriosa corporação do Distrito Federal dizendo que eu amo muito vocês pelo grande serviço que vocês prestam à pátria especial à Brasília. Muito obrigado. Obrigado.